Ai ai família, bom pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal aí mano Custa nada não mano, eu tô com cabelinho like a Justin Bieber aqui mano, porque eu tava de toca Mas enfim gente, eu queria dizer, hoje é um vlog raiz né, mano a gente tá no vlog raiz 47 ou 48 mano E tipo, caraca mano, a gente vai fazer 50 vídeos já de vlog raiz Pra quem não sabe, é um vlog onde eu falo como é que tá o canal, como é que eu tô, o que tá acontecendo E enfim mano, só pra avisar né, não tem edição, não tem nada, esse vídeo é tipo cruzaço assim mano Só pra falar mais ou menos com vocês Falando em vlogs mano, se tu curte esse tipo de vídeo, vai no meu canal de vlogs agora, tá na descrição O Nerd Depressivo, é só vlog agora Tanto com a minha vida, o que que tá acontecendo, alguns spoilers de vídeos que eu estou gravando aqui pro canal Ou de alguns projetos, como outras coisas, tipo coisas nerds que eu assisto e gosto de falar Então vai lá que vai ter muito vídeo de opinião, de eu mostrando aqui o quarto, falando dos próximos vídeos pra vocês, beleza? Dado esse recadinho gente, tenho que dizer pra vocês que aqui as lives, pelo menos essa semana Vão dar uma pausa mano, por quê? Por quê? Vocês vão entender Porque eu tenho uma prova muito importante domingo mano, se Deus quiser eu vou estudar pra caraca mano Eu botei aqui ó, pra vocês terem uma noção, pra despertar o meu telefone Vou mostrar pra vocês que não é mentira mano Às 5 horas da manhã 5 horas da manhã, olha só 5, 5 e 10 e 5 e 15 Por quê? Porque vai ter uma prova Eu terminei a faculdade e a prova do exame da ordem dos advogados É no domingo, dia 13 Então eu pretendo pegar essa semana, quando eu chegar em casa, estudar Só estudar Então, esse final de semana eu peguei e gravei vários vídeos Vários vídeos pra semana Pra vocês não ficarem sem vídeo tá gente Até porque eu vou tá em prova no domingo Então eu quero só focar mano Então eu gravei vídeo bagarai Eu fiz live e tudo mais Mas eu gravei muito vídeo Eu pretendo postar dois vídeos por dia Tipo um de meio dia e um à noite Então esse vlog aqui tá saindo provavelmente na segunda Pra falar com vocês né, de noite O que que tá acontecendo Então mano Só torçam pra mim gente, por favor E depois se tudo der certo mano Volta live, volta vídeo em triplo Mas eu preciso ir muito bem nessa prova de domingo Gente, muito bem É uma prova difícil mano E, nossa Eu nem sei mano, eu nem sei Eu tô esperando tanto tempo fazer essa prova Que ela literalmente São duas fases Essa primeira que eu vou fazer São 80 questões objetivas E eu preciso acertar 40 Metade da prova Vocês falam, nossa é muito fácil Mas pensa que é tipo assim ó É uma prova que é Sei lá mano Cinco anos de uma faculdade Numa prova É tipo isso Que eu, né Ah mano E eu tô Agora Comecei a ficar nervoso Ansioso E eu vou tentar Estudar o máximo que eu puder mano O máximo que eu puder E então Peço desculpas por não ter Live essa semana Mas vai ser por um bom motivo Vai ser por um bom motivo Então torçam pra mim Por favor Famil Lembrando Eu não vou deixar vocês sem vídeos Tanto aqui Como no canal do Nerds Depressivo Lá Eu não sei se eu vou conseguir Botar vídeo todo dia Mas vai ter vídeo tipo A cada dois dias Eu vou ver o que eu vou fazer mano Mas eu Eu por exemplo Eu tô gravando esse vídeo Mas eu ainda tenho vídeo Pra gravar pro Rafa Nunes mano Pra não deixar a semana toda Sem vídeo Beleza Então Famil Só isso que eu tenho Pra falar pra vocês mano As lives Pelo menos essa semana Não vai ter Não vai ter Live essa semana Só partir talvez De segunda que vem mano Mas essa semana Esqueçam o Rafa aqui Talvez eu faça no domingo Depois que eu voltar da prova Ou só Só descanse mesmo mano Só descanse Não sei ainda Como é que eu vou fazer Mas talvez eu grave Um ou outro vídeo Durante a semana Mais vídeo tá gente Não outra coisa Mas só isso Mas o meu foco Vai ser estudar 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 Então Live de uma Duas Três horas Essa semana Pelo menos que vai vir Agora Infelizmente Eu não vou fazer Mas Lembrando Vai ter vídeo Então era isso Mano Esse foi um vlog raiz Que eu queria dizer pra vocês Vou no canal secundário Que é só vlog Só assunto top Que tá lá E alguns spoilers De vídeo Que eu gravei fazendo Tipo um vídeo Que vai sair Que eu meio que Testei uns bagulhos no nariz Quem me segue no Instagram Tá ligado Então segue lá também Rafa Nunes com SZ Tá na descrição aqui E era isso então Famil Então deixa muito like Assiste os outros vídeos Mano Que vai me ajudar demais Quem puder também Compartilhem o canal Com um amigo Pelo amor de Deus Se inscreve com a tua outra conta Mano A gente tem quase chegando Aos 19 mil inscritos Não dá aquela força Dá aquela moral Então é isso aí gente Esse recadinho de hoje Do vlog raiz E é isso mano Então deixa muito like Valeu Falou E fui Fui